Bom, hoje é dia de Diniz Social acontecendo aqui no Centro Social do Estoril, mas já começou faz tempo, né Vanessa? São várias etapas até para chegar nesse dia de festa, né? Conta para mim, como é que essas etapas acontecem no Brasil inteiro, né? Todo o Brasil. Graças a Deus, mais de 10 mil crianças sendo atendidas. Isso é uma bênção grande, né? Uma bênção mesmo. Então, começou há três anos atrás e nós vamos dar continuidade por muitos anos, se Deus quiser, mas você compra e doa. Na ótica Diniz, no dia 10 de novembro, todos os nossos clientes que compraram doaram óculos para a criança. E aí, hoje é a nossa entrega desses óculos, mas a gente fez uma triagem primeiro, contamos com a ajuda dos oftalmologistas. Eu queria agradecer a vários aqui que nos ajudaram. As crianças também fizeram a consulta oftalmológica de graça, que se não foi a Diniz que fez, pelo menos ela intermediou junto com os médicos, né? Sim, os médicos me ajudaram bastante. Depois eu quero passar o nome para você deles, para a gente fazer um agradecimento, porque eu não quero errar, esquecer o nome de nenhum. Mas eu queria agradecer a todos. Sem eles, isso não poderia ser feito. Depois dessas 150 crianças passaram no oftalmo, todos que precisaram, a gente fez o óculos inteiramente grátis. Então, são mais de 100 óculos entregues aqui em Rio Preto, mais de 50 hoje, e já foram entregues mais 50 na região. Quer dizer, você tem loja em toda a região aqui, todas as unidades estão fazendo essa campanha, ou fizeram desde o princípio? Todas. Catanduba, Votucoranga, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Rio Preto e o Brasil todo. E a entrega é feita com uma festa, né? Com direito a Papai Noel, bolo, refrigerante, brinquedos, que é o primeiro óculos da maioria das crianças, vai ser um dia inesquecível. Eu queria muito fazer essa festa, não queria só entregar o óculos, como eu fiz no ano passado na loja, foi bonito também. Mas eu queria pipoca, algodão doce, Papai Noel, escorrega, eu queria bolo, refrigerante, eu queria que fosse uma festa mesmo para eles. E eles estão aproveitando muito. Eu acho que eles vão lembrar para o resto da vida do dia que receberam esse óculos também, porque é uma memória que você está construindo, né? Isso é que é bacana. Além de ajudar o pai e a mãe, nas contas. Tantas mães que me agradeceram aqui, obrigada, que tem mãe que não tem só um filho. Não, e não tem condição. As crianças ajudam muito na escola, esse é um dos motivos para elas estudarem, não aprendendo a ler. Então é de 6 a 12 anos a idade que a gente... É, porque muitas vezes a criança está indo mal na escola e por falta de informação, porque os pais realmente não sabem, acha que é preguiça, que conversa na aula e não é, não está enxergando, né? Não está enxergando e a gente foi na Zona Norte, nas escolas da Zona Norte, que eu queria pegar pessoas que realmente têm necessidade, precisam realmente. E cada óculos lindo, eu falei para as meninas, olha, vocês escolhem um óculos lindo. Cada um que está recebendo a coisa mais linda. Um mais fashion do que o outro, tudo colorido. Tudo colorido, queria agradecer, agradecer a todos os nossos clientes, que se não fossem eles prestigiar a Diniz, hoje a gente não estaria podendo devolver um pouco desse prestígio, né? Dessas crianças. Então parabéns a Óscar Diniz, do Brasil todo, daqui de Rio Preto e daqui da região especialmente, e Feliz Natal para você e para toda a sua equipe. Obrigada, estou muito feliz, obrigada. Eu estou aqui com a Maria Eduarda, com a mamãe Sabrina, ela que já usava óculos antes, né Sabrina? É, ela estava com dificuldade em enxergar, né? E o outro já estava fraquinho. E aí ela passou pela consulta? Isso, e ganhou o óculos, foi muito bom para mim, né? Ajuda bastante, né? Ajuda. Agora você vai ver melhor na escola? Sim. Você gostou do modelinho? Sim. Veste ele para mim, mostra. Ela que escolheu. Você que escolheu? Foi, conhece ele. Quer saber, ó, achei que ele é parecido com o meu, não é não? É. Está linda, obrigada, viu Maridarda? Obrigada, Feliz Natal para você e para a tua família. Você também. Obrigada. Sabrina, você também. Obrigada para você também. Obrigada, Dili. Amei. Bom, agora eu estou com a mamãe Rúbia e com a Fabrícia, trocou de óculos, né? Enfim, você escolheu um cor-de-rosa porque é fashion? É. E agora, está vendo melhor? Estou. Tá? E mamãe Rúbia, ajuda isso na conta de casa? Ajuda de alguma forma? Ajuda, porque não só ela usa, né? Eu uso, minha outra filha também usa. Então já é uma despesa menos. Então, esse efeito que eles estão fazendo, o Caótica Diniz está fazendo para a gente, é o melhor presente de Natal para ela e para mim. O presente de Natal? Sim, sem dúvida. É o melhor presente de Natal para a gente que teve esse ano, né? Que ela já ia fazer a consulta, só que estava demorando, né? Porque pelúcias demora. Fui na reunião da escola dela, a professora falou que quem precisasse da consulta e de óculos, Caótica Diniz ia estar fornecendo isso para eles. Então, foi menos de um mês conseguindo isso. Gostou do presente? Aham. Então, Feliz Natal. Obrigada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri